Partilha a tua paixão. Este Natal vai à SportZone e oferece o presente perfeito a quem mais gostas com descontos em cartão até 50%. Não percas. SportZone é imbatível. Campanha válida nos artigos assinalados de 20 de novembro a 8 de dezembro. Valor utilizado de 9 a 25 de dezembro. O prémio Escolha do Consumidor é a visão que você tem de uma marca. É a visão que tem da qualidade dos seus produtos. É a visão que tem dos seus profissionais. E nós não poderíamos estar mais gratos pela sua visão. A Multióticas foi premiada pela Escolha do Consumidor. O melhor presente que nos pediu oferecer no feixe do ano em que celebramos o 25º aniversário. Obrigado pela sua preferência. Maior que o número de marcas em promoção, só o mesmo valor do desconto. Até quarta-feira, não perca 50% de desconto em artigos selecionados das marcas CartDog, Philadelphia, CIF e Corinne de Farm, entre muitas outras. Lidl. Mais para si. Adeus estresse, adeus correria, adeus atrasos, birras e faltas de paciência. Adeus filas de trânsito, adeus preocupações, adeus 2013. Algarve, estou a caminho. Venha ao Algarve dar as boas-vindas a 2014. Aproveite os pacotes especiais de fim de ano e a fantástica programação. Dê um melhor destino ao seu ano novo. Saiba mais em visitalgarve.pt. Este é o som da retoma da economia. No Santander Tota colocamos a nossa experiência, solidez e capacidade de financiamento ao serviço da economia portuguesa. Por isso, muitas empresas cresceram e contribuem todos os dias para a retoma da atividade económica. Faça também parte deste movimento. Somos o seu parceiro de confiança para ajudar a abrir as portas ao sucesso da sua empresa. Santander Tota. Um banco para as suas ideias. Hoje é dia das SMS que fazem anos e estamos a desafiar os ouvintes a enviarem SMS simples esta manhã para pessoas de quem gostem, só dizendo gosto de ti. Eu recebi uma mensagem, gosto de ti, da minha filha, Joana. Provavelmente incentivada por vocês. Eu também gosto muito dela. E em relação à vossa equipa, supondo que cada ti que eu vou dizer é um dos elementos da equipa. Eu também gosto de ti, gosto de ti, gosto de ti, gosto de ti. Gosto muito do comercial e gosto muito de vocês. Vocês são fantásticos. Parabéns pelo vosso programa. Um bom Natal para vocês. Obrigado, João. De Viana do Castelo. João, obrigada. Gosto de ti, João. Gosto de ti, João. Fortíssimo abraço. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias com o Nuno Marco. Vai ter cantoria esta edição. O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias é uma oferta do Montepil, soluções mutualistas. Quem corre e se junta ao Montepil só tem vantagens. E Homem's Place, visita homem'splace.pt e conheça as receitas saudáveis. Título deste episódio, Vares Mondar. Manifesta-se. O Homem que Mordeu o Cão. Nos últimos dias eu tenho aqui, todas as manhãs, prestado homenagem à localidade portuguesa com o nome mais épico de todos. Tornou-se quase numa obsessão minha. Eu tenho de ir um dia visitar Vares Mondar, ali para os lados de Rio de Mouro. Eu quero que me sejam dadas as chaves de Vares. Não sei se é a cidade, acho que é a cidade de Vares de Vares. Não, porque tu perdes tudo. Mas também é verdade. Tu vais perder as chaves de Vares. As pessoas querem entrar e ninguém. Ainda deixo as chaves de Vares entre as almofadas do sofá. Eu acho sinceramente que Vares Mondar é um nome maravilhoso e parece ou uma localidade inventada no Senhor dos Anéis por JJRRRJRRJJJ watering ou por Jorges RRRRR Martin na Guerra dos Tronos. e há pessoas de Vares Mondar Jorge R. 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 Martin E há pessoas de Vares Mundar a escrever e a dizer não faças pouco de Vares Mundar mas não é disso que se trata e eu respondo assim, nada disso eu adoro mesmo o nome da vossa localidade a maldição de um tipo trabalhar em comédia é que ninguém o leva a sério nunca quando há uns anos eu recebi uma medalha no Palácio do Lões só para dizer que recebi uma medalha ao presidente Jorge Sampaio Por que raio? A pessoa que mais vende-se de 10 Não, não, ao contrário Deu-me uma medalha em que Ele não se despide Aqui está uma medalha, por favor não se dispa A geração dos 30 anos de 25 de Abril E então foram escolhidas 30 pessoas E deram-me uma medalha E fomos jantar lá ao Palácio de Belém Foi eu, foi a Sónia de Avares O que é que se come lá? Por um Strogonoff Foi um Strogonoff no Palácio de Belém Daqueles consolados para crescer no micro-ondas? Se calhar, se calhar Mas eu, olha, por acaso não sei onde é que está É incrível, eu não sei onde é que está a medalha Mas atenção que não foi uma entrega de medalha No sentido tradicional Pelo contrário, nós acabámos de jantar E depois veio um senhor dizer assim Pronto, agora podem retirar-se E estão lá, é só pegar uma medalha, estão lá na porta E havia assim uma pilha de medalhas Ah, havia certas medalhas Eu sei que o presidente se tivesse tirado ao contrário Tivesse tirado a medalha para trás Mas tudo isto para vos dizer Que nessa noite Eu jantei Na mesma mesa Havia várias mesas Numa estava um grupo de pessoas A jantar com Jorge Sampaio Noutra com o presidente da Assembleia da República Que na altura era Mota Amaral Eu calhei na mesa do presidente da Assembleia da República E ele era super simpático Mas a questão aqui é que Ele achava sempre que eu estava a fazer humor Do género Eu dizia Este Strogonoff está muito bom E ele dizia Lá está o Bruno Marco com as suas piadas E pronto E ele depois É pá, o tempo está assim um bocadinho incerto E ele Sempre das piadas Sempre com a graça pronta É pá, e a dar altura Eu calei-me Para não me comprometer mais E ele Lá está o Bruno Marco calado A pensar em piadas É muito complicado É muito complicado Mas não Pessoal de Vares Mondar Eu acho mesmo espetacular o nome da vossa localidade E eu ontem até fantaseei aqui Com a ideia de um dia ter o meu próprio castelo Nas montanhas de Vares Mondar Quais montanhas? Pois eu fui inundado de mensagens de pessoas de Vares Mondar Eu não sei quantas pessoas vivem em Vares Mondar Mas creio que todas ouvem este programa E eu recebi mensagens maravilhosas Como esta da Sara Martins Que diz o seguinte Amigo Marco moro em Vares Mondar Próximo da Tabaqueira E não existe monte suficientemente grande Para construir o seu castelo Mas pode ter vista sobre o Palácio da Pena Na Serra de Sintra Pronto O melhor mesmo é perder-se por lá Para não falar em vão Pior que este nome de terra Diz a Sara Martins Será picha ou venda da gaita No concelho de Pedrogão Grande Ou venda das raparigas Próximo da Benedita Sim, mas é que aqui não é questão É que Vares Mondar É um nome épico Mais pragmático Perante este meu sonho De ter um castelo Em Vares Mondar É o José Prazeres Que diz o seguinte Resido em Vares Mondar E cedo de bom grado Um quarto com acessibilidade A WC Aquilo abraço Maravilhoso Ora bem Perante isto Eu decidi prestar A homenagem definitiva A Vares Mondar Compondo o hino épico e vitorioso Do reino de Vares Mondar Do reino de Vares Mondar E vocês só têm de repetir o último verso de cada estrofe Por exemplo O primeiro é mais ou menos Esta é a balada De Vares Mondar E vocês fazem De Vares Mondar De Vares Mondar De Vares Mondar Ok? Ok Tem que ser com este ar Não é sempre com este tom Você vai perceber pela melodia Que depois vão ter que fazer Tipo uma oitava acima E não sei o que Mas eu não posso explicar-vos tudo Também não é? Falta até uma sílaba Porque é Vares Mondar Vares Mondar Como tu sabes A métrica para mim Não há métricas Para pessoas Não vou dizer não Para pessoas que desconhecem a música Vais perceber Vais perceber Vamos a isso então Vamos a isso Esta Ainda não É agora Esta É a balada De Vares Mondar De Vares Mondar De Vares Mondar De Vares Mondar É a balada De Vares Mondar 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 De todas as lendas E ninguém diz mal 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 Há princesas e castelos e equipa de futsal Equipa de futsal, de futsal, de futsal Previsa vai-se montar a um grande incentivo Incentivo, incentivo, incentivo Para além de ter mil feiriceiros Tenho um grupo recreativo Recreativo, recreativo, recreativo Agora é só o que eu tenho neste momento É só o que tu tens Isto cansa, o que é que tu julgas? Hoje é fácil fazer uma coisa destas Isto é como fazer Estás a fazer a mão, chegaste a mão e vais-te embora Sim, eu acabo a letra Depois para a frente, como é que é? Nem, 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 nem Amanhã eu trago a letra já acabada Agora também não dá vontade Se calhar eu queria dizer que Vares Mondar Tem os ouvintes de Vares Mondar para fazerem o resto Pode ser Vares Mondar Em cima de um dinossaralado Eu vou lá chegar Mas há que dizer que Vares Mondar tem mesmo um grupo recreativo e uma equipa de futsal Eu construí esta letra misturando a imagem mítica que tenho na minha cabeça de Vares Mondar Com alguns dados que eu tirei da net de sites como a Wikipédia Há uma equipa de futsal e há um grupo recreativo em Vares Mondar Um dia deste agarramos no carro e numa cama de mar e vamos a Vares Mondar O próximo passo é pegar no meu cajado e caminhar a pé Desde a Sampaio e Pina até ao reino mágico de Vares Mondar Sabes que ainda é longe Só colhe-te o outro A oiça 19 toda, até ao fundo Não faz mal A pé? A pé, com o cajado Partimos o Frodo Olhem, pelo menos não vai todo novo Não, não, vestimos-se porque está frio Vestimos o Frodo O homem que perdeu o cão É uma oferta Montepil soluções mutualistas Quem corre e se junta ao Montepil só tem vantagens E Omn's Place Visite o omn'splace.pt e conheça as receitas saudáveis Ouça Vares Mondar Podes pôr a melodia outra vez? Ah, não, é tarde, é tarde É tardíssimo Bom, já encontrei aqui uma solução para a letra Então vá, depois das notícias o resto, está bem?